Um estudo avaliou o impacto do aumento no preço da energia elétrica na economia. Os resultados não são nada animadores, né, Gustavo? Segundo a Confederação da Indústria, milhares de empregos estão ameaçados. Para falar sobre isso, o Jornal da Record News convida Marcelo Azevedo, gerente de análise econômica da CNI. Bom, bem-vindo, boa noite. Qual é a atual situação da indústria por causa desse aumento do custo na produção? Bem, esse aumento veio num momento muito ruim, né? A indústria já vinha aí com um aumento expressivo nos custos dos insumos, isso já vinha atrapalhando a recuperação da indústria nesse momento aí de pós-pandemia. É mais um custo, mais um problema que a indústria vem enfrentando aí para conseguir retomar as atividades, retomar esses espaços todos que foram perdidos durante a pandemia, durante a paralisação trazida pela pandemia. Marcelo, essa crise que a gente está vivendo relacionada à falta de crise elétrica, também à crise hídrica, isso, a gente, quando a gente fala em uma perda bilionária e uma perda de empregos, imagino que o grosso está justamente na indústria. Qual que é a perspectiva de vocês, em números, analisando a situação atual? É, o nosso estudo fez aí um impacto desse custo da energia, da elevação dos custos de energia, o efeito que poderia ser na economia, na indústria, nos empregos, né? Então, a gente está falando aí de uma perda em 2021 de 8,2 bilhões de reais e uma perda de 166 mil empregos por conta dessa elevação de preços, somente em 2021. Efeitos esses que ainda se expandem para o próximo ano, caso se confirme as expectativas de uma manutenção desses preços mais elevados da energia elétrica. A indústria, ela serve de termômetro para saber se há o aquecimento da economia ou não. Então, aí concluindo, né, ou deixando mais clara a minha primeira pergunta, qual é a atual situação no momento? A indústria, ela está demitindo, ela está contratando, está voltando a conseguir a produzir em larga escala? Qual é a situação agora? A virada do ano foi uma virada que a indústria estava com um momento bastante positivo, com uma indústria crescendo forte, contratação forte, produção bastante elevada. As contratações, elas continuaram, ao longo desse ano, recondo muito o que foi perdido durante a pandemia. Nesse momento, a gente percebe alguma desaceleração, apesar do avanço da vacinação, a abertura da economia, depois da pandemia, mas com essa série de entraves que a indústria está enfrentando, se acumulando essa série de problemas, seja por conta dos insumos, agora também por conta da energia, uma inflação, a taxa de juros subindo, isso vai trazendo algum peso nessa recuperação e a indústria vem perdendo o dinamismo que estava mostrando, especialmente na virada de 2020 para 2021, que foi ainda se elevando, especialmente no primeiro e segundo trimestre desse ano. Mas, aos poucos, esse dinamismo foi se perdendo, a utilização da capacidade instalada, quantas máquinas estão sendo utilizadas, continua ainda bastante alto, mas a gente percebe que já, com um melhor momento, está ficando um pouco para trás, a indústria vem perdendo essa força e vem com uma redução da produção nos últimos meses. Marcelo, o quanto que essa crise que a gente está vendo, especialmente a crise hídrica, afeta a competitividade da nossa indústria, comparado a produtos que podem vir do exterior, relativamente mais baratos, afinal, eles estão adaptados a esse custo alto da energia, muitos países já usam termoelétrica, já usam outras modalidades, isso pode afetar, isso está ali nessa conta que você falou, bilionária de perdas para a indústria? Exatamente, começa por aí, na medida que a gente aumenta os custos da energia, problemas que a indústria já enfrenta, mesmo antes da crise hídrica, desse problema de energia, que a indústria já enfrenta uma energia de baixa qualidade, em comparação com outros países, problemas no fornecimento, muitas vezes, custos muito mais altos que em outros países. Aí, quando você tem uma nova elevação nesses custos, a gente vai perdendo ainda mais competitividade. E aí começa essa série de cadeia de eventos aí, que vai dando esses efeitos todos de perda de empregos e de renda no PIB brasileiro. Começando, então, com essa perda da produção nacional, por conta da participação maior de importados, por conta dessa perda de competitividade. E também no mercado externo, também há mais perda também de mercados. E aí começa esse efeito de cadeia, por se produz menos, há uma necessidade, por conta de se produzir menos, de demissões, a gente tem perda de renda, redução da produção não só nesses produtos, mas em toda a cadeia, e as coisas vão se acumulando. Não à toa a gente tem esse efeito expressivo, por conta da elevação dos preços da energia na economia brasileira. É uma verdadeira bola de neve, né? Marcelo, obrigado pela participação aqui conosco, analisando essa situação e também prospectando para o futuro. Um forte abraço e até uma próxima.